Música Polinha que vai pro morro, polinha Subindo com costas picadas, pia, pia Se você ver a minha caboca, traz ela, traz ela A serra toda inteirinha, cheia de flor E riba do morro onde vivem os passarinhos Vai, molinha querida, buscar meu amor O meu amor A zuca eu vou te dar Se ela for encontrar, ligeira anda molinha Traz ela já, traz ela já Nas noites cheias de estrela do meu sertão Eu quero cantar pra ela o meu violão E dá pra ela inteirinho meu coração Meu coração Vai indo molinha, subindo vai sem parar E traz a mulher que eu quero pra me alegrar Ensina pra ela o caminho Polinha 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 Tchau, tchau.